Eu não dei justamente o que é que a gente pensa aqui com as coisas bem claras e na vista das pessoas. Porque sempre tem competência, eu também tenho competência, pessoal. Quando, que é uma história de investimento no Carnaval, a verdadeira operária é uma prima, que eu fui na casa dela, que eu estava verificando o PSF, chamando ela para que nós íamos verificar o PSF. Assim, como o professor da Serra Balão, eu fui invadido, agora, se está achando o PSF no hospital, daí vai me arrumar o fiscalizador. Eu gostaria que vocês me conhecem, eu li isso aí no nome do Ricardo, minha competência na área social, eu permaneço, na área da saúde, que é a minha área, eu pino um pouco, todo mundo do seu cérebro. Então, nessa última competência, que seja uma forma. Agradecer aqui ao secretário Eduardo, a rua, que foi concluída na Rua Real, 544 metros, e convidado, os vereadores, que vocês têm gravurada, eles só foram para passar a data, mas hoje já, os vereadores que aprovaram a gravurada ali, nós só foram convidados, a data pode só passar para os vereadores. E, hoje, acabamos de concluir aí, esse asfalto, que está saindo daqui, para a delegacia, que vai assaltar as duas vias aí, e a licitação, a cidade de Colomar, se nós feitos, a apoiar essa licitação, da empresa, que vai concluir o asfalto do município. Aqui fica meu contato, e meu muito obrigado. Obrigado.